Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Ronald Regis Atenção torcida do Palmeiras em todo o Brasil. Pode sair o primeiro gol do jogo e pode sair o gol do Verdão. Atenção torcida do Palmeiras. Rafael Veiga, está ali também o Cássio. Cássio, Rafael Veiga. Cássio, Rafael Veiga, Veiga e Cássio. Autorizou o Matheus Delgado. Vai Rafael Veiga, vai fazer a batida. Vai fazer a batida, ele pensa, ele demora para bater o pênalti. Ele demora, ele está escolhendo o canto. Vai Rafael Veiga, o chute, a batida. Gol! Do Palmeiras! Rafael Veiga! Veiga, 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 Veiga! 23 a camisa, 22 minutos no primeiro tempo, foi para a rede. Gol do Palmeiras para levantar a massa verde em todo o Brasil. No Allianz Parque para subir a massa verde. Veiga, bola do lado esquerdo, o Cássio do lado direito. Bateu forte, como manda o script. Veiga, 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 faz Palmeiras, galera. Faz Palmeiras. Palmeiras 1. Corinthians 0. Veiga, Veiga, Veiga é o pai da criança, Cavalcante. 100% de aproveitamento nos pênaltis. Ele, Rafael Veiga, tem o seu 16º pênalti batido e o 16º pênalti convertido. Dessa vez, num clássico, num derby, ele abre o placar. Agora o Palmeiras tem 1 e o Corinthians tem 0, Ronald. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Gilmar Matos. Não autorizado o Roger Guedes. Não, não, o juiz quer conversar, agora sim. Parece que a gente vai autorizar. Dane o Roger Guedes para a bola. Se você vai com o gol, vai com você, Roger Guedes. Gol! É do Corinthians! Roger, 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 Roger Guedes! É ele, é ele o nosso e da fera! Roger Guedes faz a alegria da galera! Bota emoção no jogo! Bota o Corinthians e volta no jogo! Roger Guedes! Roger Guedes! É você, garotinho! Bola no alto! No ângulo direito do goleiro Everton, que nada pode fazer. Que cobrança maravilhosa! Juliano Cavalcante! Muito bem, Gatinho, Gatinho. Ele é uma banda direita, finaliza em 5, usando o forte do goleiro Everton. Praticamente aí do mesmo lado que o Rafael Veiga do Palmeiras e faz um a um para a equipe do Corinthians. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Gol do Palmeiras! Olha só, Danilo! Danilo foi pra rede, foi pra rede, Danilo! Tá lá dentro! É gol do Palmeiras! É gol do Palmeiras! Pro fundo no gol! O toque na primeira etapa! O top no primeiro pão sobrou pro time do Palmeiras! Foi Danilo! Foi pra rede! Tá lá dentro, tá lá dentro! Agora, galera, agora, galera! O Palmeiras tem dois! O Corinthians tem um, tem um no Allianz Parque! Foi pra rede! Danilo, 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 Danilo! Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.